Olá família, começando mais vídeo pra vocês. Gente, eu fui lá no post pra poder dar entrada pra receber o aparelhinho da glicose. Aí eu vim aqui agora no negócio de verdura, de fruta, pra poder comprar umas frutas, por causa da minha diabetes, né? Aí eu vou ver qual fruta que eu posso comer, ainda não passei pela nutricionista, aí eu vou mostrando pra vocês. Família, eu tô pegando aqui, eu tô toda perdida, sabe? Do que pode e o que não pode, mas eu sei que verdura, fruta, pode praticamente todas, né? E se a gente for pesquisar, a gente fica doido. Tem lugar que diz que abacaxi pode, tem lugar que diz que não pode. Mas enfim, eu vou pegar mais fruta e verdura, né? Fazer uma sopinha, fazer alguma coisa assim. E aqui, abo aqui, pra fazer uma sopinha. Eu peguei esse aqui, gente, assim, ó. Pra eu poder... já tá prontinho, né? Eu gostei, interessante, achei interessante. Eu como um pouco, só eu como verdura lá em casa. E Arthur? Família, cheguei do mercado, deixa eu mostrar pra vocês... não é do mercado não, né? É do lugar lá que vende fruta, deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei. Cajarana. Já é porque é cajarana, gente. É uma fruta, eu não sei se aí na cidade vocês têm, mas aqui tem. E eu comia muito na minha infância, na época da escola, com sal. É uma delícia. Eu gosto. Comprei esse aqui, que eu achei bem interessante, esse kit de legumes, pra fazer uma sopinha, né? Aí eu comprei esse pedacinho, porque sempre eu compro um repolho, gente, grande e perde. Aí eu comprei só esse pedacinho. Cominho, gente, tá muito caro o cominho. O quilo do cominho, R$99,00, é brincadeira? Aí um cominho. Limão pepper, tava quatro e pouco. Aí eu comprei mais kitsinho desse com cenoura e couve-flor. Mais um aqui. Aí aqui tem só de couve-flor, dois e pouco. Alçafrão, alçafrão. Eu boto esse L depois do ar. Tomate. Fazendo saladinha. Aí eu comprei um pedaço de melancia, que eu fiquei com medo de comprar uma inteira. E como a melancia é muito doce, né? Foi cinco e pouco esse pedaço. Aí aqui tem laranja. Mais laranja. Goiaba. Cenoura. Eu não comprei maçã, gente. Vou estar comendo maçã em jejum todo dia, que isso aqui é ótimo. Porque eu comprei um pacote ontem no mercado. Cebola. Inclusive, quanto desse aqui? Isso aqui é para a Turzinha e eu do Patorre. Fazer lanche quando Arthur chegar da escola. R$3,98. Cada um sai a R$2,00 praticamente. Isso aqui, gente, quase R$5,00. Isso aqui é manjericão, que eu amo. Quase R$5,00 um moiozinho desse. Quiabo. Vou fazer um feijão com quiabo para mim. O que mais? Alface. Abacaxi. E um pepino. Ó, um abacaxi e um pepino. Deu R$73,00 esse pingo de coisa, a gente acredita? Olha, família, eu vou botar para cozinhar aqui. Abri um pacotinho, olha o tanto que deu. Foi R$2,42. Aí eu vou cozinhar a vapor aqui para eu almoçar. Família, olha o almoço da gata. Coloquei um pouquinho de macarrão. Eu sei que o macarrão teria que ser integral. Mas eu fiz alho e óleo. E coloquei... Manjericão, que eu amo. Aí aqui tem couve-flor, brócolis, cenoura, avapor. E aqui tem salada, repolho, tomate, pepino, alface, manjericão e um franguinho frito, gente. Esse vai ser meu almoço, olha. Aí para finalizar, falta só o que aqui? Um limãozinho por cima. A médica disse que era para eu consumir bastante limão por cima das coisas. Ó, que delícia. Que delícia. Agora é só almoçar, gente. Gente, não sei se é a fome, mas está tão gostoso. E a cenoura, assim, não vai por ficar muito bom. Eu vou comprar o... Ainda não passei para o Nutri, tá, gente? Então, assim... A maioria disse que era para comprar macarrão integral. Mas aí a única coisa que tem errado aqui é o macarrão. Porque o restante só tem verdura, só tem salada. Eu amo manjericão. Eu amo couve-flor. E não vai por, né? Fica mais gostoso. Hum, está muito gostoso. E depois, gente, se eu me adaptar, eu vou ficar comendo assim, saudável, sabe? Isso vai fazer bem. Sobre o limão, gente, eu exprimi o limão na comida. A médica disse que tudo que eu fosse comer de salada, de comida, era para colocar um limão. Então, não faz mal limão, tá? Gente, já almocei. Como vocês viram, muito gostoso da minha comida. Vou pegar tudo na escola. E chegou um presente aqui do Mercado Livre, que foi a Cristiane Zeratini. Eu sou empregada. Empregada? Não, você é meu ajudante. E aí, ele falou, mamãe, você não vai abrir isso não? Porque chegou mais cedo, gente. Só que eu não tinha aberto ainda. Eu vou mostrar para vocês o presente da Cristiane. Ela comprou pelo Mercado Livre. Aí, pediu o endereço certinho para entregar. E aí, entregou e chegou certinho. E ela mandou um presente para o Joaquim. Ela falou, mamãe, mesmo que o presente não é para mim, eu quero abrir. Quero ver abrindo. Eu falei para ele, não é para você, é para seu irmãozinho. Mas, é porque o seu irmãozinho, ele vai chegar. E tem gente que sempre manda presente para você. Agora, é um pouquinho a vez dele. Mas, ele não se uma, não, né? Mas, você fica muito feliz, né? Quando o Joaquim recebe o presente. Você não fica feliz? Não acredito. Fica. Hã? Fica ou não fica? Não, cara. Faz um aqui, não. Isso. Fica? Feliz. Vamos ver o que é, que o Joaquim ganhou. Que linda, Arthur. Que linda. É a mala maternidade. Moça, saí da maternidade. Fit bebê. Olha, gente, que linda. Deixa eu abrir para vocês verem. Isso é quando ele for para a escola? Para a escola. Quando a mamãe for ter ele lá na maternidade. Qual é a maternidade? Qual é a gente na maternidade comigo? Vai lá tirar o bebê. Para fazer para casa. Aí, a mamãe vai botar as roupinhas aqui dela. Eita. Vamos ver. Vê, vamos ver, vamos ver. Ai, gente. Dão um leãozinho. Olha, que fofinho. Delicione. Pelo bom, né? Tem muito de besteira. Ele é de... Como é que fala, gente? Ele é... Como é que fala, gente? De plástico, não. Esqueci o nome agora. Aí, tem mais coisa dentro, gente. Olha que legal. Deixa eu baixar aqui para vocês verem mais, né? Que eu não deixei baixo. Espera aí. Assim. Eu quero vocês verem, vê melhor. Ó. E é grande, viu? E tem mais coisa aqui dentro. Ai, Cristiane. Obrigada, meu amor. Que Deus abençoe, viu? Ela já é aqui. Eu quero pedir um presente para o Joaquim. É lá no Mercado Livre para entregar aí para você. Tem mais coisa aqui dentro. Vamos ver. Olha, gente. Vem essa mochilinha. Essa bolsinha. Menor. Mas da mesma estampa. Do mesmo jeitinho. Tipo, a necessaire. Ah, essa daqui é térmica, ó. Vou colocar. Não sei se... Acho que é térmica aqui, viu, gente? Mas olha que legal. Aí, aqui... É porque aqui tem uma divisória, filho. Ó, tem uma divisória aqui, gente. Olha que linda. Aí tem... Esse chaveirinho do leãozinho. Tem mais coisa aqui, ó. Tem um trocador. Olha que legal. E tem... Achei linda a cor, gente. Bem neutra. E tem uma outra mochila dentro aqui também. Ah, essa das costas, ó. Que legal. Aí você regula aqui. E... Do mesmo jeitinho da outra. É porque ela é tipo... Fermeável aqui dentro. Ó, tipo... É... Não vaza. Hum, cheirinho bom, gente. Me bebe. Ai, amei, Cris. Obrigada, mamãe. E dentro ela é bem espaçosa. Será que vocês verem? Ó. Amei, Cris. Amei. Já tenho minha... Né? Meu kit... Mala maternidade. Amei, amei, amei. Vou usar bastante. Gente, lembrando, qualquer presentinho que vocês queiram dar, que vocês quiserem falar comigo, não consegui falar aqui porque tá sem comentário, me chama no direct do Instagram que eu respondo vocês e eu uso com o meu carinho. Ah, Jack, mas eu tenho umas roupinhas que foi do meu filho, do meu neto. Você usa? Uso, gente. Eu usei bastante, Arthur. Não ligo pra isso. Se quiser mandar, pode mandar. Se você... O que você mandar, eu vou usar com muito carinho e vocês vão ver usando, tá bom? E amei, gente. Amei o presente da Cris. Muito bom gosto. Muito lindo. Olha isso. Ai, amei. Joaquim, hein? Você tá demais, hein? Super abençoado, graças a Deus. Gente, obrigada pelo carinho, viu? Agora eu vou continuar nosso vlog. Cris, amei, amei. É Cris... É Cristiane Zeratini. Acho que é isso. Obrigada, minha linda. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes, né? A bolsa maternidade, né? Que a Cristiane mandou. É Cristiane Zeratini. Ó, gente. Tem esse detalhezinho aqui. Ela comprou pelo Mercado Livre e entregou aqui pra mim. Tem esse detalhezinho aqui, baby. Ela é uma cozinha neutra e por dentro ela é assim, ó. Com essa proteçãozinha. Tá vendo? Ela é... Ai, gente, eu não sei que material é esse, mas é tipo um plástico, né? Borrachado, sei lá. Alguma coisa assim. Aí tem essa daqui. Mesmo modelinho. Dentro não tem divisórias. Tem essa aqui da frente. E é a mochilinha de costa. E tem essa daqui, que é de mão, né? Tipo, nessa sazinha. Todas da mesma estampa. E vem esse trocador junto. É bem grandinho também. Bem interessante, né, gente? E tem esse detalhezinho aqui do chaveirinho na bolsa grande. Que é um leãozinho. Muito linda, né? Eu amei. Família, eu não terminei esse vídeo. Vou só finalizar ele pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das compras, das frutas que eu mostrei pra vocês. Do meu kit maternidade, mala maternidade. Que é a Cristiane Zeratini. Me deu de presente. Muito obrigada, viu, Cris? Um beijão, família. Muito obrigada por todo o carinho. Qualquer coisa, pode me chamar no direct do Instagram. Família Zeratini. Tá bom? Quem quiser falar comigo lá. Quem quiser participar do nosso charrifa. Só me chamar lá, tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.